É muito importante a participação da sociedade civil organizada junto ao poder público desse país, junto às suas ideias, onde a maioria hoje participa das organizações e dos órgãos do governo. Hoje, nós estamos implementando o Sistema Nacional de Cultura que vem através das conferências. Nós estamos também implementando o Vale Cultura, que é muito importante para cada cidade, cada município. Essa ramificação da cultura junto à união, o Estado e o município é a coisa mais importante que nós temos dentro da nossa cultura. Portanto, depois de todas essas conferências, nós vamos desembocar dentro da Conferência Nacional, onde, nessa conferência, estão lá representados por todos os membros setorial do colegiado, que aí vem o pessoal representando a arte popular, vem o pessoal do circo, vem os representantes do teatro, da música. Então, essa abertura é muito importante para que a gente possa fazer a cultura do nosso país, cada vez, cada vez mais, estar em um lugar, garantindo a sua possibilidade de representação, como deveria estar. Terceira Conferência Nacional de Cultura, de 26 a 29 de novembro. Saiba mais em cultura.gov.br barra 3CNC.